Eu tinha 20 anos Deixou-me num dilema O que aconteceu? Roubei seu coração Não sabe quem sou eu Reclama o meu nome Para salvar o seu Porém não posso dar Porque já não é meu Casei-me há muitos anos Confesso a verdade O meu primeiro filho Já tem a sua idade Reclama o meu nome Reclama o meu nome Para salvar o seu Porém não posso dar Porque já não é meu Casei-me há muitos anos Confesso a verdade O meu primeiro filho Já tem a sua idade